Olá galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de educação física à distância nesse período de quarentena. Lembrando que estão sendo tomadas todas as medidas protetivas quanto ao coronavírus. Bom, semana passada passei para vocês aquele tutorialzinho de como virar a cambalhota para frente, o rolamento frontal. E hoje nós vamos aprender a virar a cambalhota para trás, o rolamento para trás. Lembrando a vocês que nós temos algumas informações importantes. Primeiro, tem que ter alguma coisa no chão para forrar, para ficar macio para você girar. Vou passar também alguns educativos antes da gente virar a cambalhota, mostrando como tem que ser a postura do corpo, como que você vai ter que girar para fazer essa aula, tá bom? E importante também, lembrando que não pode ter obstáculos próximos aonde que você vai fazer atividade. Não pode ter uma caveira perto, não pode ter um armário, porque corre o risco de você girar, bater o pé, bater uma parte do corpo e machucar. E a informação mais importante de hoje, tem que fazer essa atividade na presença de uma pessoa com mais idade, de um adulto, tá? Papai, mamãe, titia, vovô ou vovó. Quem estiver em casa para ajudar vocês, tá ok? Então agora nós vamos para a quadra, vou fazer alguns educativos, e nós vamos aprender a virar, a fazer o rolamento para trás, ok? Aguarde 30 segundinhos que eu volto aqui e nós vamos fazer a nossa atividade hoje, que é o rolamento para trás. Bom, galera, como eu falei para vocês, hoje nós vamos aprender a fazer o rolamento para trás. E para fazer esse rolamento, o professor Noral vai estar aqui, vai participar conosco, tá? Lembrando a vocês, não pode ter nenhum obstáculo próximo, armário, sofá, cadeira, o que seja, tá? Tem que ser um espaço amplo. Lembrando que tem que ter um adulto também para orientar vocês e ajudar a fazer esse exercício, não é para ficar fazendo sozinho. E o chão tem que estar apoiado, tem que ter, olha, no colchonete, você pode colocar em casa um colchão ou no tapete que seja macio. Não coloque coberta, não coloque toalha, porque ela movimenta e vocês acabam machucando, ok? Primeiro, nós vamos fazer dois educativos. O primeiro, aprender a fazer o balanceamento do corpo. O professor Noral vai demonstrar para vocês ali, olha lá. Tentou, abraça o joelho e balança, fazendo o balanceamento. Duas vezes, mais uma vez. Balanceou, jóia. O segundo educativo, nós já vamos entrar quase no movimento de rolamento. Porque na hora que a gente vai fazer o exercício, vai ser colocado uma mão do lado, você vai olhar para essa mão para fazer o rolamento. Não é para fazer com as duas mãos enquecidas, não, tá bom? Somente apoiando desse lado, tá, professor Noral, por favor? Aqui, olha, a mão apoiando, desse lado de cá, e aí olhando para esse lado, tá? Jóia, perfeito? E agora, na hora de fazer o rolamento, o que que acontece? Você vai colocar na mão e vai chutar com a perna para o alto também, cara. Vai te dar uma impulsão, jogando você para trás para fazer o rolamento, beleza? O professor Noral vai fazer duas vezes esse rolamento para vocês entenderem, olha lá. Mais uma. Vai voltar. Beleza, galera? Deu para entender como que é o exercício? Tá? O professor Noral mostrou, rola-se colocando a cabeça virada para o lado da mão que você está apoiando, virando de lado, tá? Cuidado com a cervical. Nós vamos ter esse exercício. E vou colocar também um link de um outro tutorial do mesmo exercício para vocês assistirem e depois praticarem, ok? Beleza? Abraço para vocês e até a próxima aula. E aí E aí E aí